Na parte 1 dessa aula, falamos sobre o primeiro processo que Isaac Borroft perdeu no tribunal rabínico do Reblevitzov de Berditchev. Agora, o segundo processo. Na cidade de Berditchev morava um comerciante que, depois de um tempo, a roda da vida virou para ele. Ele começou a perder a sua fortuna toda, perder o seu dinheiro. E chegou num momento que ele não tinha praticamente quase mais nada. Porém, naquela mesma época, apareceu para esse mesmo comerciante um cliente antigo, que apresentou para ele um negócio muito grande. Mas para ele fazer isso, ele precisava de investir um dinheiro grande, comprar muita mercadoria. E ele já não tinha mais essa soma grande de dinheiro. Aquele comerciante pensou, pensou com seus botões e falou, tem uma ideia. O meu amigo Isaac Borroft, ele tem muito dinheiro. Ele pode me ajudar nesse momento. E ele foi, procurou o amigo Isaac Borroft. Contou toda a história dele. E pediu um empréstimo por um ano de uma soma grande de dinheiro. Pela lei judaica, vocês sabem. Um judeu não pode emprestar a um outro judeu dinheiro a juros. Isaac Borroft virou para o seu amigo e falou, veja, tudo bem. Eu tenho essa quantia, eu posso lhe emprestar. Mas, para mim, emprestar a você uma quantia tão grande dessa, eu preciso de um fiador. Você sabe, nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina. Você pode entrar no negócio e as coisas podem não dar certo. Nunca se sabe o dia de amanhã. Eu posso lhe emprestar, mas eu preciso de um fiador. Ele falou, ok, eu tenho um fiador. Borroft respondeu, perfeito. Eu vou, então, já redigir a nota promissória para você e seu fiador assinarem. O comerciante virou para o Borroft e falou, olha, o meu fiador, ele não pode assinar. Só que o Borroft falou, mas por quê? Ele falou, porque o meu fiador é a Shem, o Criador dos Céus e da Terra. Eu tenho certeza que ele não vai me desapontar e eu vou conseguir honrar o meu compromisso com você. Isaac Borroft pensou, pensou, pensou. Ele falou, ok, eu aceito o seu fiador. Ele deu um empréstimo com um ano de prazo para ele devolver. Bom, no final daquele ano, o comerciante estava numa viagem de negócios. Ele tinha realmente prosperado. Ele pegou aquele dinheiro, reconstruiu sua fortuna. Ele tinha prosperado e tinha uma viagem de negócios importante que ele fez. E ele não estava na cidade naquele dia. Porém, dois dias depois, ele retorna à cidade. Ele procura o Borroft para assaldar a sua dívida, pagar o seu empréstimo. O Borroft falou, meu cara, eu não posso receber, eu me recuso a receber. Ele falou, mas por quê? Porque o seu fiador já pagou minha dívida. O seu fiador, ele pagou, eu não posso receber pagamento em duplicidade, eu sinto muito. O comerciante falou, olha, Borroft, veja bem, eu sou extremamente grato ao empréstimo que você me concedeu. Eu estava precisando muito e esse empréstimo fez eu prosperar. Eu reconstruí minha vida, reconstruí minha empresa. Eu sou extremamente grato a você, Borroft. Porém, agora que eu tenho dinheiro, eu não quero receber desdacar. Eu não quero receber caridade. Eu preciso lhe dar. Eu preciso restituir a você o dinheiro emprestado. Naquele dia eu não estava na cidade, por isso eu não lhe paguei. Mas eu preciso pagar. Borroft falou, seu fiador já me pagou. E eu não posso receber pagamento em duplicidade. Bom, o amigo comerciante intimou o Borroft a vir até o tribunal rabínico do Reb Levitz, ou de Bandit. O Reb Levitz, ou de Bandit, ele decretou que o Borroft precisava receber o pagamento sim. Porém, o mérito da mitzvah em ajudar o amigo, emprestar um dinheiro para o próximo, sem juros. Esse mérito da mitzvah de reconstruir uma família, esse mérito será do Borroft. E tem o terceiro caso também. Na cidade de Berdichev tinha um rapaz que casou, teve três filhos. E ele trabalhava como mascar, tipo, fazer um bico aqui, outro bico lá. Tentava ganhar a vida. Mas era uma vida muito difícil, eles eram pobres. Ele pedia para a esposa licença, para ele passar algum tempo em Leipzig. A cidade de Leipzig era conhecida naquela região como um grande centro comercial. Tinha muitas feiras lá. Ele pedia à esposa, deixa eu ir para Leipzig. Deixa eu passar um tempo trabalhando em Leipzig. Eu vou trazer dinheiro, nós vamos poder montar um negócio, enriquecer. Mas a esposa se negava. Ela falava, de jeito nenhum você não vai para Leipzig. Você não vai passar um tempo lá. Porque imagina se acontece alguma coisa com você, Deus me livre. Eu posso ficar aqui agonar, ou seja, uma viúva viva até o final dos dias. De repente não vai ter testemunhas que você falece. Eu vou ficar aqui esperando você voltar até a eternidade com crianças pequenas. Sem emprego, sem trabalho, sem dinheiro. Batendo de porta em porta, pedindo esmola. Eu não posso deixar você ir para Leipzig assim. Você não vai para Leipzig. Ok. Um belo dia, o marido chega em casa e fala, mulher, eu recebi uma proposta do Borohovic para ser o representante comercial dele em Leipzig. Nós vamos agora ter sustento, dinheiro. E ele ordenou que toda sexta-feira você passe no caixa dele para pegar o meu salário. A esposa, contente, que ele arrumou um bom emprego, que vai ter um salário bom, que vai ter sustento para as crianças, para ela. Ela ajudou o marido a fazer as malas. O marido disse que ele tem que partir imediatamente. Ela ajudou ele a fazer as malas. Ele pega a mala e vai embora. Ok. Chega sexta-feira. A mulher vai até o caixa do Borohovic para pegar o salário do marido. Ela dá o nome do marido. O caixa procura nas fichas. Falou, minha senhora, eu sinto muito, mas não tem nenhuma ficha com o nome do seu marido aqui. Provavelmente foi algum engano. Não sei, não tem aqui. Ela falou, imagina, o meu marido disse que o Borohovic contratou ele e para mim vim toda sexta-feira aqui para pegar o salário dele. Ele pediu novamente o nome, outra vez tentou achar o sobrenome. Falou, olha, eu sinto muito, mas não tem nenhum nome do seu marido aqui. Caiu a ficha na esposa. Que o marido inventou essa história para poder ir para Leipzig. E deixou ela agora sozinha, sem nenhum centavo, sem nenhum dinheiro para sustentar as crianças. O que vai ser agora? Além de tudo, ela perdeu a confiança no marido. O marido mentiu para ela. E agora? O que ela faz? Ela desabou em prantos ali. E chorava, e chorava. O Borohovic do seu escritório escutou a mulher chorando. Ele desce as escadas. Ele vem até o caixa e pergunta o que aconteceu. Ele fala, olha, essa pobre senhora, coitada dela. O marido enganou ela. Foi para Leipzig. Inventou que ela tinha que toda sexta-feira pegar o salário do marido aqui. O Borohovic escutando isso. Ele bota a mão na cabeça e fala, oi, oi. Não, desculpa, tem razão. Não, foi uma falha minha, um lapso meu. Eu realmente contratei seu marido para ser meu representante comercial em Leipzig. Eu tinha esquecido. Estava tão aterefado que eu esqueci de passar para você o salário dele. Mas, por favor, minha senhora, toda sexta-feira a senhora virá aqui e pegar o salário do seu marido. Ele passou a ficha para o RH, para o caixa, e o caixa pagou para ela o salário. Ela respirou aliviada. E assim, toda sexta-feira, ela vinha e pegava o salário no caixa do Borohovic. Depois de um ano, o marido estava voltando de Leipzig para casa. Ele estava voltando com uma boa soma de dinheiro que permitiria a ele abrir um negócio e viver uma vida melhor. Ele temia muito a recepção da esposa e das crianças. Ele sabia que talvez não deveria ter mentido, mas foi a única forma que ele achou para ganhar esse dinheiro. Ele temia a recepção que ele ia ter em casa. Ele ia receber uma esposa aos trapos e aos prantos, passando fome, sem dinheiro para ela sustentar as crianças pequenas. O que ele pode fazer? Ele chegou em casa, ele abriu a porta, ele vê a esposa com as crianças, comendo numa mesa farta, com roupas bonitas, sapatos novos. E ele não entendeu. Ele sentou para a esposa, a esposa recebeu ele de braços abertos, com alegria. Que bom marido que você voltou, que alegria, que isso. Ele conversou com a esposa, botou em dia a conversa e perguntou, Mulher, diz uma coisa, como é que você sustentou as crianças durante esse ano que eu não estive aqui? Ela falou, é, como? Eu peguei o salário do Borohovic. Toda sexta-feira ele pagava o seu salário. Ok, ele não falou nada. No dia seguinte, ele pegou uma soma de dinheiro e foi até o Borohovic. Falou assim ao Borohovic, muito, muito obrigado por ter salvado minha família, por ter salvado meu casamento, por ter, não tenho palavras para agradecer. Mas graças a Deus eu consegui um bom dinheiro em Leipzig, que vai me proporcionar, abrir um negócio, me dar sustento. Mas agora eu preciso devolver um empréstimo que o senhor deu para minha esposa e botou o dinheiro na mesa. O Borohovic falou, imagina, mas de jeito nenhum. Eu tive o mérito de salvar uma família e agora você quer me pagar, eu não posso receber. Eu fiz uma mitzvah, eu não posso receber o pagamento por uma mitzvah, mas de jeito nenhum. O Borohovic não queria receber o pagamento. Os dois brigaram, discutiram e resolveram que eles iam acatar a decisão do Rebbe Levitschok de Baditchev, no tribunal rabinico. E outra vez o Rebbe Levitschok falou, e eu dei o veredito contra o Borohovic. Ele teve que receber o dinheiro de volta, porém eu falei, o mérito de salvar uma família é o mérito do Borohovic, continua sendo o mérito dele. Então Rebbe Levitschok de Baditchev, ele vira para a diretoria e fala, um homem que lhe perdeu em três processos desse comigo, vocês querem postergar o enterro dele? Gente, muitas vezes nós julgamos o próximo indevidamente. A gente não vê o outro lado, não é mesmo? E aqui o Rebbe Levitschok de Baditchev, ele conseguia ver tudo aquilo que toda a comunidade não via.